Olá, uma conversa sobre o Brasil possível, produtivo e no caminho da modernização. Assim foi um debate realizado em São Paulo por uma editora para discutir o avançar cidades. Um dos três eixos do programa Agora é Avançar, do governo federal, que tem como foco a retomada e a conclusão de obras paradas. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, apresentou as ações do Avançar Cidades, que até o fim de 2018 deverá investir cerca de 30 bilhões de reais para a conclusão de 1.100 projetos em centenas de municípios brasileiros. Eu creio que as mudanças foram feitas. A expectativa é de que o relator apresente o mais rapidamente possível a emenda, para que todos tomem conhecimento dela e para que o debate se dê de uma maneira mais clara. Por exemplo, não vai constar da emenda nenhuma referência aos trabalhadores, mulheres e homens, na área rural. E você ainda vê uma série de manifestações da oposição querendo criar um ambiente hostil à aprovação, tratando a emenda como se tivesse alguma referência ao setor rural. Não vai ter, eles vão continuar exatamente como estão, da mesma maneira que os idosos, aqueles que portam deficiência, terão a mesma realidade que tem hoje. Outro aspecto, os direitos adquiridos serão respeitados. Eu creio que é importante que a emenda seja apresentada, para que essas questões sejam colocadas de maneira verdadeira. Mas, menos se não vai ter nenhum tipo de mudança, o presidente já falou em um estratégico para conseguir aprovar, porque até em toda maneira como está, não existe ainda voto suficiente para aprovação. que é que, de fato, não tem voto suficiente. Então, os últimos cálculos lá feitos falavam-se, inclusive não é muito a minha área esse levantamento, mas, evidentemente, pela importância do tema que eu tenho acompanhado, os últimos cálculos falavam em 280, um pouco mais. Então, ainda faltam votos. Mas nós vamos conseguir, eu tenho absoluta convicção que nós vamos conseguir. Primeiro, porque uma característica do governo do presidente Temer é a capacidade de conversa, de diálogo, de busca de entendimento. Em segundo lugar, o ambiente no país mudou muito com relação à Previdência. Já há uma compreensão de que esse problema é um problema grave, que tem consequências extremamente danosas, sobretudo para aqueles que são os mais debilitados do ponto de vista de renda, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista social. E, em terceiro lugar, e vocês colocam muito como se a questão eleitoral fosse um empecilho intransponível, eu não vejo dessa maneira, ao contrário, eu creio que se nós aprovarmos a Previdência, o tema vai estar fora da questão eleitoral. Se nós não aprovarmos a Previdência, o principal tema da campanha eleitoral será a Previdência. Porque a Previdência, ela é questão, é um pilar mais robusto, que trará consequências virtuosas ou consequências extremamente ruinosas à economia das pessoas, sobretudo do mais pobre. Então, o presidente vai ter que falar sobre a Previdência. Não vai dar para repetir a experiência de fazer a campanha com discurso e, quando chegar no governo, ter que mudar o discurso. A experiência no mundo mostra, eu vejo o caso de Portugal, vejo o caso da Grécia, que o fato de ter tratado de uma maneira superficial, leve, meio até irresponsável, gerou problemas sociais gravíssimos para o cidadão português, por exemplo. Então, isso vai ser tratado, vai ser tema de campanha. E vai influir na votação, não só do candidato a presidente, como dos parlamentares. Uma última pergunta, por favor. Ministro, o senhor teme que parlamentares de regiões com idade expectativa de vida menor tenham mais receio de votar pela aprovação da Previdência sob o risco de não se reelegerem? Olha, esse critério de expectativa de vida menor com a região, ele não tem nenhuma base estatística. foi uma invenção criada, não existe isso. Sobre o avançar, que é o tema do debate de hoje, qual a importância desse programa para a economia, a retomada de empregos e a retomada da economia e o avançar cidades que estão sendo discutidas aqui, quais serão os benefícios trazidos para os municípios atendidos? Olha, são obras de grande porte, de médio porte e de pequeno porte. São obras de infraestrutura, mas também obras de saúde, de educação, cultura, porque são obras que estavam paralisadas. Então, é um investimento que você vai aproveitar para combater o desperdício, você vai retomar essas obras e, consequentemente, gerar os empregos. Existem recursos que são recursos do orçamento, existem recursos das empresas, como Petrobras, como Eletrobras. O volume de dinheiro, de recursos colocados, é acima de 100 bilhões de reais. E eu acredito que isso vai gerar uma movimentação de emprego muito forte no país inteiro e vai melhorar a vida das pessoas. Porque o critério, primeiro, foi obras que estavam paralisadas e o segundo critério, obras que serão entregues no final do governo do presidente Temer, que é no final do ano que vem, de 2018. O presidente pode voltar atrás em algumas questões da Previdência para conseguir aprovação? Olha, eu creio que são tão poucas as questões postas, já se tirou tanto, mas as essenciais estão lá. Eu creio que o Brasil precisa, nós todos precisamos, construir uma sociedade que tenha compromisso com a igualdade. Não se constrói uma sociedade democrática, não se chega ao século XXI numa sociedade com tantos privilégios. A diferença entre os que ganham mais e os que ganham menos no sistema previdenciário brasileiro, os que ganham mais se aposentam mais cedo, os que ganham mais têm vencimentos que são reajustados a vida inteira. E mais grave ainda, os que ganham mais são os que têm uma expectativa de vida maior. Então, é o seguinte, esse sistema não é justo. Nós temos que ter regras que sejam iguais para todo mundo. A igualdade da oportunidade é um critério fundamental no mundo moderno. As pessoas precisam exercitar a igualdade e oportunidade para se realizar. E, evidentemente, com um sistema previdenciário tão injusto, que tira dos mais pobres para dar para os mais ricos, não vai se ter uma sociedade em que a igualdade e oportunidade seja garantida. O programa Agora é Avançar prevê investimentos de R$ 130 bilhões em três eixos até o fim de 2018. Os recursos serão aplicados em obras estruturantes nas áreas de saúde, educação, transporte, saneamento, esporte, cultura, defesa, comunicações, energia, habitação e iniciativas sociais que beneficiarão milhões de famílias e vão fortalecer infraestruturas econômicas e urbanas do país. Além dos R$ 30 bilhões previstos para o Avançar Cidades, serão R$ 42 bilhões para o Avançar, com uma carteira de projetos com mais de 7 mil empreendimentos e o Avançar Energia, com investimentos de mais de R$ 58 bilhões e R$ 97 projetos. Treze ministérios estão envolvidos diretamente no desenvolvimento e na execução do programa Agora é Avançar. Na opinião do ministro das cidades, Alexandre Baldi, a iniciativa vai contribuir com a infraestrutura do país e oferecer mais qualidade de vida e benefícios para toda a população. É fundamental para o desenvolvimento e, principalmente, para o correto e planejado desenvolvimento das cidades brasileiras. Primeiro, induzir para que os gestores municipais, prefeitos e prefeitas realizem projetos para que consigamos entender o que é o desafio de cada cidade no Brasil, se é mobilidade, se é saneamento, enfim, habitação, para que nós possamos, inclusive, ajudar na elaboração de planos, projetos, para que nós consigamos buscar as alternativas de recursos para estes investimentos. Então, o programa Avançar é um programa extremamente completo e responsável, extremamente mais eficiente do que os anteriores e muito melhores. Por quê? Porque ele já indica que precisamos de bons projetos, indica os recursos que serão necessários para a execução desses projetos, se serão recursos do governo federal, recursos de fundos BNDES, FGTS, enfim, para que não haja qualquer tipo de problema ou prejuízo aos investimentos, às obras que serão iniciadas com o programa Avançar em todos os seus projetos. Segurança jurídica, 130 bilhões de reais no total, 30 bilhões para Avançar cidades. Isso retorna em empregos, alavanca, economia? Comenta esse projeto. Olha, é claro que o programa Avançar visa fundamentalmente o progresso, o desenvolvimento e a geração de empregos. Nós precisamos retomar a economia, precisamos fazer com que as pessoas encontrem o seu trabalho, tenham o seu emprego e tenham as suas vidas melhoradas. Promover o investimento em habitação, você consegue ali gerar inúmeros empregos e leva à moradia tão sonhada as famílias brasileiras. Promover o investimento em mobilidade urbana é a melhoria da qualidade de vida das suas famílias em todas as suas cidades e municípios. O saneamento básico é saúde pública. Cada real investido em saneamento representa de 4 a 5 reais em economia na saúde de todo o cidadão brasileiro. Por isso é a preocupação do governo federal no Avançar, para que a gente possa retomar a economia, gerar empregos e, principalmente, melhorar a vida dos brasileiros. Cria um ciclo virtuoso em torno da economia também, né? Exatamente. Induzir o desenvolvimento, a recuperação econômica e a promoção de novos empregos. Os recursos para o Agora é Avançar virão do orçamento da União, do BNDES, de fundos de empresas públicas da área de energia e do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Só em habitações populares serão 800 mil novas unidades contratadas para a faixa 1, voltada para famílias com renda até 1.800 reais e, principalmente, para a faixa 2, para quem ganha até 4 mil reais por mês. E milhares de outras unidades serão concluídas e entregues. Para o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, além de benefícios para a população, o programa vai ajudar a alavancar a economia e a gerar empregos. A Caixa tem uma participação voltada, principalmente, para a área urbana. Nós estamos falando do programa Minha Casa Minha Vida, além das contratações, retomadas e entregas do Minha Casa Minha Vida. Nós temos também a questão dos financiamentos com recursos do FGTS para a mobilidade urbana e o saneamento urbano. Então, a soma desses investimentos que estão dentro do Agora É Avançar, desse programa do governo, que foi denominado Agora É Avançar, e isso traz aí a possibilidade da Caixa estar investindo algo em torno de 30 a 40 bilhões de reais. A Caixa também tem feito investimentos em paralelo com estados e municípios, que têm demonstrado capacidade de pagamento e de tomar financiamento. As garantias que são dadas pelos próprios estados e os municípios, como o Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados. Então, isso vai proporcionar também que estados possam estar desenvolvendo outras ações que vão estar elencadas dentro desse grande programa, que é o Avançar Cidades e, agora, é o Avançar Brasil, de uma maneira geral. Porque o programa, ele se refere também aos demais ministérios, Energia, Ministério dos Transportes, Ministério da Ciência e Tecnologia, então, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e a Caixa Econômica Federal, nessas obras que são importantes como infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento e o programa Minha Casa Minha Vida. São obras, habitação, mobilidade urbana e saneamento, são obras que influenciam diretamente na vida, no dia a dia das pessoas, né? De milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Eu até espero que no próximo dia 20, agora de dezembro, o Presidente da República deverá fazer uma entrega simultânea de aproximadamente 18 mil novas unidades. Nós estamos entregando empreendimentos habitacionais aqui ao longo de todos esses dias, desde o momento em que o Presidente Temer assumiu o governo, nós já entregamos à população brasileira 130 mil novas habitações, ou seja, nós estamos falando aí de mais de 700 milhões de pessoas aí, 700 mil pessoas que foram beneficiadas. Nós estamos trabalhando também agora para entregar essas 18 mil unidades. Em janeiro, nós temos mais 23 mil unidades. Em fevereiro, mais 22 mil unidades. E assim, nós vamos perseguir. Porque, além da contratação de novas unidades, que o Ministério das Cidades, através do ministro Alexandre Baldi, vai ainda anunciar novas contratações, nós temos um orçamento já para o ano que vem somente do FGTS, algo em torno de 85 bilhões de reais. Atende a população que precisa e ajuda a alavancar a economia. Ajuda a alavancar a economia, gera novos empregos, que é importantíssimo esse foco do governo Temer de retomar as condições econômicas do país, mas gerando novos empregos. É importante, claro, a redução da taxa de juros, a queda da inflação, a melhoria dos indicadores econômicos. Mas é muito importante para a população ter uma oportunidade de se inserir no mercado de trabalho e aí poder também ter a sua renda para aumentar o seu consumo, ter uma capacidade de compra que vai melhorar cada vez mais a indústria, o comércio, o serviço. E isso faz com que a nossa capacidade de gerar novos investimentos nacionais e também com recursos internacionais, ela traz uma atratividade com relação a isso. A CIDADE NO BRASIL